Música Caramba Como é que eu vou fazer um post assim nesse gato? Se o negócio está bugado Me explique como eu vou fazer isso Se o negócio está bugado Esse negócio está bem estranho Música 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 Estou bugada Música 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 Né, vou dar uma bosta isso aqui porque estou bugada, como se não já bastasse eu não desenhar a capa da manhã, estou bugada, será uma vaca tão feliz, veja o ultimo build que eu acho que eu não postei ainda, que eu ganhei, olha que ótimo o suco, olha que ótimo, isso é isso aqui, perfeito, é isso aqui o meu café do mundo, o cara também está bugado, não tem ninguém aqui, parece que todo mundo, esse está bugado hoje, eu entrei dentro que feliz, signos Tchau, tchau. Gente, olha o limite ridículo que tem nesse jogo. Limite ridículo. Ridículo. Ele ainda busca a gente, ó. Não, não, deixa eu sair isso. Pronto. Tá bom. Então, galera, quando começar a votação, eu volto. Galera, desculpa decepcionar quem sabe que eu construo bem, porque tem vezes que eu construo bem, tem vezes que eu ganho, tem vezes que não. Esse é uma merda, porque eu realmente... Começou. Nossa, esse não foi nada. Tá pior do que o meu. Vou fugir, olha, passar isso aqui é o limite, pera. Não, não, tira. Tá. Um pão. E um café. Ok, um okzinho. Okzinho. É uma casa ou um café? Não entendi. Ok. Cofre. Olha, ok. Tava bugado também, né? Eu sei que ele não merece, porque ele dá uma bosta, mas só vai ver. Ah, ele fez uma frigideira. Boa, boa. Pra quem não entendeu, isso aqui é um ovo. Ah. Tá, dele, sim. Bugado. Ah, ele fez uma corinha triste. Tá, o meu tá bem melhor que isso. Ó, o cara ali me deu um Legendary, eu vi, ó. E o senhor me dando um Legendary. Tá, meu café da manhã foi bem melhor que isso, tá? Tá, vamos continuar as votações. Ó, ganhei. Sou bem criativa. Valeu, o tio, cadê o tio que me deu? Tio, valeu, que me deu Legendary. Obrigado. Vamos para a próxima partida que dá tempo. Eu sei que eu vou nascer toda bugada, mas desce. Sempre tem um jeito. Que susto, eu tô gravando. Eu tava gravando. Eu tô gravando. E eu tô bugada no Build. Mas eu ganhei, mano. O tema era café da manhã. Eu ganhei, olha que tava horrível. Mano, eu ganhei. Bota a tua orelhinha de coelho que eu comprei. Bota a tua orelha de coelho. Tá bom, Daniel. Bota, toma. Eu, eu, eu ganhei. Tornado. O tema era trator, mano. Os caras tão fazendo carro. O tema é tornado. Mano, o meu tipo, o meu tipo, era trator. Aí os caras tavam, tavam fazendo carro. Não, quebra. Eu derrobei sem querer, virou sim. De novo. Sim, eu tô gravando. Desgraça. Bom, aqui eu não tenho internet, né? Tem sim. Não, mas eu não sei a senha. Eu sei. Sabe qual é a senha? Ou é vida 2131. Eu já tentei. Então pede pro papai, porque eu não sei, então. Eu vou pra lá gravar, então. Não, pede pro papai. Vai você. Eu tô gravando. Só chama ele aqui, então, pelo menos. Fala. Eu quero a senha do Wi-Fi da Morão Agroecologia. Isso é isso. Não. Não, eu tô fazendo um furacão. Tornado. Desculpa. Pelo menos tá em português aqui. Não tem outro nome pra tornar. Tornado. É bom quando tem aqueles lá que não tem outro nome. Coloca a tua orelhinha de coelho que eu comprei. Eu tô com a orelhinha de coelho. Tá mamélia. Desse jeito. Espero que eu ganhe de novo, porque o meu tava uma bosta, eu ganhei. Foi e tratou, mano. Os caras tão fazendo carro, velho. O cara me deu um Legendary. E aquele lá que eu ganhei do Fishman? Ah, aquele ficou muito melhor do que o dos outros. Sério? Muito bom. Não ficou bom? Sim. Eu acho que eu esqueci de postar sem querer, querendo. Mas eu vou postar antes desse ou depois. E depois. Eu tô com o Fai Cicão. Hoje. Só hoje. Porque é Páscoa. Mano, acho que eu fiz um fulho. Hoje não é Páscoa, é amanhã que é Páscoa. Dane-se se é hoje ou amanhã. Levando aqui uns bloquinhos de terra. Se eu fosse você postar o vídeo amanhã. Não, mano. Amanhã as pessoas vão ficar com a... Não, postava o vídeo amanhã. Não, não. O canal é meu, não sei. Eu faço o que eu quiser. Aqui tem uns bloquinhos de terra. Que foram levados pelo tornado. Umas pedrinhas. Depois você pede logo a coisa. Para não ajudar. Algumas construções de casa aqui. Esse aqui já caiu. Claro, você derruba o negócio. Eu dei um chute no negócio. Nossa, ele quebrou meu globo de neve. Eu acabei já. Não, eu não quebrei. Eu dei um chute, ele caiu no chão. Não quebreu. Mano, se tivesse quebrado, tu ia lá no Chile comprar outro pra mim pra tu ter noção. Como isso não é caro. Mas é muito longe pra ir comprar aqui. Eu já fui no Chile. Eu não ligo. Você ia ter que comprar outro pra mim. Eu já fui pra Argentina. Vou colocar aqui dois troços. Eu odia Argentina. Argentina é muito legal. Eu gostei. Eu fui pra neve lá. É muito legal. Não é muito legal. Por quê? Já me dá neve. É, é tipo isso que eu achei. É isso aí. Eu fui no parquinho lá que era mó legal. Foi dentro do McDonald's. E a minha cara tá tipo bem aqui na frente da Facecam enquanto eu falo. Será que eu tô na caba? Gente, isso aqui são dois troços. Que o Dona Renata deixou. Vai até daqui a pouco que eu quero gravar vídeos. Ok. A gente tá tentando fazer dois ou um vídeo por dia assim, né? Um já tá bom. Mano, eu comecei o canal. Eu comecei o canal. Eu fico fazendo tipo cinco ou seis vídeos. Eu vou começar a gravar no escritório. Começar. Ah, você já tá gravando. Ah, eu sei por isso. Eu já tô aqui. Eu tô só 50 segundos. Não dá tempo. Tira isso da minha cara. Eu tô gravando. Eu sei. Vou te atrapalhar quando tu começar a gravar. Esse é dois troços. Dois troços. Dois troços. Dois troços. Dois troços. Cala a boca! Tô gravando. Gente, eu vou ter que dar um pause aqui porque senão eu acho que é muito longo. Quando acabar os minutos, eu volto. Voltei, galera. Isso aqui é um tornado? Ah, eu acho que é um tornado. Mas eu vou pra lá. Grava aí. Não, fica que eu já vou. Já vai acabar a votação. Uau, lindo o tornado de tijolos. Ah, ele deve ter bugado. O meu tá bugado. Não, o meu tá bugado. Mas tá melhor do que o tijolo, de verdade. O que é ele? Criativo. Se tivesse um pouquinho mais de blocos, ia ser muito bom. Não, o criativo não. Não, ele foi tentar fazer um redemoinho assim. Isso não, tô falando, cara. Desculpa. Você merece um poop. Ah, eu vou botar o poop e coloquei aqui sem querer. Mano. Ai, 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 poop. Ai, isso aí, tô bem. Isso aqui eu marquei bancada. Gol. O seu. Destroços. Não. Ô, Rana, você pediu... Eu tô bugada, não me culpa. Não, eu não quero saber a tua opinião, não. Você pediu o defeito melhor, você fazia. Aí fazia uma casinha do lado, destruída. Então eu faço depois, quando vier a Tornada de novo, tá bom? Nossa, lindo Tornada de Quarto, que parece uma casa. Cadê, cadê? Parece uma casa isso aqui. Mano, por que todo mundo tá fazendo Tornada assim? Porque você ganhou. Ah, que bancada ganhou, eu ganhei o primeiro. É de Brooklyn Forest. Bom, agora vai lá. Então, gente, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like pro vídeo. Gente, valeu, falou. Tchau!